Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Eu tô bom também. Galera, é o seguinte, amigo meu, tio Alex, me emprestou aqui o Play 3 dele, ó. Aqui o Play 3 dele, ele me emprestou. Isso no final do ano passado pra quê? Pra eu trazer um GTAzinho lá no canal GTA Raiz, né? Trazer um GTAzinho, um GTA e encerrar no PS3. E eu não tinha jogado ainda o GTA V lá no PS3. Então, peguei esse PS3 com ele emprestado, ó. Aqui, ó, PS3zinho, né? PS3 Slim, peguei com ele emprestado. Só que chegou aqui, o controle dele simplesmente não ligou, não quis carregar nem nada, tá? Aí, meu, pô, peguei emprestado com ele. Eu tenho esse controle aqui, ó, o GameSun G4S, que serve no PS3, tá? Aliás, eu usei esse aqui durante um tempo no PS3 dele. Só que eu pensei o seguinte, pô, o cara me emprestou o console. Então, pô, vamos cuidar direito do console, como se fosse meu? O que é que eu fiz? Eu pesquisei pra saber porque o controle dele não ligava nem no cabo, né? Nem no cabo. Eu fui ver, pô, bateria, bateria. Eu achei alguns artigos falando que era bateria. Eu falei, pô, controle não liga, não carrega, é bateria. Eu fui lá, fui na Amazon, comprei esse kit aqui, ó, tá aparecendo pra vocês esse kit aqui, né? Comprei o kit com a bateria e o cabinho, tá? Abri, como vocês estão vendo aí agora, abri o controle, troquei, fechei o controle, né? Nunca tinha aberto o controle de Play 3, mano, nunca tinha aberto. Cara, troquei uma facilidade imensa, coloquei a bateriazinha e não é que o controle ligou. Eu fiquei feliz porque agora eu vou poder devolver o console pra ele, ó. E com o controle, olha lá, ó, 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 funcionando, ó, pegou carga o controle, ó. Tá zero bala de novo, bateria zerada. Isso aqui é porque tinha um bom tempo, com certeza, que ele não ligava, né? Então vai ver que a bateria acabou ficando inativa, né? Alguma coisa assim, eu não sei como é que usa esses termos, né? E acabou que o controle simplesmente não queria ligar, não queria funcionar. Mas agora já tá 100%, né? E se você tiver com controle também que não liga, eu recomendo você comprar esse kitzinha aí de bateria, que já vem com cabo, tá? Pra você carregar o controle. E você compra na Amazon. Eu vou deixar o link aí na descrição se você quiser comprar também. E que não precisa lá de grandes sabedorias pra trocar. Beleza? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Mostrar que, bem, o controle do PS3 agora tá funcionando, tá piscando ali até agora, ó. Acho que ele já vai desligar. Deixa eu apertar aqui, até aí desligar. Acho que é 20 segundos, né? Pra ele desligar. Caraca, o controle ficou tanto tempo desligado que agora que ele ligou, ele não queria desligar mais, né? E é isso aí. Se você não conhece o canal do Tio Alex, eu vou deixar aqui em cima, aqui no card, pra você clicar e lá assistir. Ele faz muito conteúdo de play, tá? Então por isso que eu peguei o play com ele, porque ele tem play 1, play 2, play 3, play 4, play 5, e é isso aí. Demorou, tamo junto. Valeu e até a próxima!